E aqui galera, que bacana, você resgataria 5,26 USDT, top né? Simples assim cara, é só jogar. E se você recebesse para jogar joguinhos no seu celular? Em 2021, muita gente ficou podre de rica porque estavam jogando Axie Infinity. Desta vez, vários aplicativos com a mesma pegada da Axie Infinity estão sendo lançados e hoje eu vou mostrar para você como você pode faturar uma boa grana jogando joguinho no seu celular. Vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona esse joguinho. Pessoal, o jogo que eu vou apresentar para vocês é o Epic Ballad. Esse jogo é sensacional porque ele é em português e é bem intuitivo. Então qualquer pessoa consegue fazer o jogo aí. Olha aqui, se eu colocar aqui em cima, nesse ícone aqui, na página inicial do jogo, eu consigo ver quanto que os heróis vão me render por hora. E não só isso, eu ainda consigo ver quanto que ele vai me render durante a sua vida toda de permanência aqui e se eu adquirir aquele herói. Olha só, veja bem, deixa eu mostrar para vocês. Esse heróizinho aqui, que é o mais comunzinho de todos, ele vai me render R$0,18 de BRL por hora. Deixa eu explicar para você, BRL é que vale a tua moeda real. Deixa eu trocar de herói aqui para mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é o Afrodite. Dá uma olhada o quanto que a Afrodite vai render para você durante a permanência dela no teu jogo como herói. Ela vai te render 7 BRL, 0,07, que é centavos ali, mas no final das contas, ela vai estar te entregando 1.259 BRL, que seria a mesma coisa que real. Agora veja, cara, 1.259, isso é quase que um salário mínimo que ela vai estar te rendendo. Este herói aqui, que é o mais comum, você consegue adquirir ele por 32 USDT, que daria 100 BRL, um pouco mais de 100 BRL, mas no final das contas, ele vai te trazer 266. Você coloca para jogar e ele ainda vai te dar mais recursos, isso é o mínimo que ele vai te trazer de volta. Mas se você quiser, você pode utilizar o sistema free e começar no gratuito. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui como é simples, galera. Vou criar um desafio aqui e vou colocar os heróis para a grid, para brigar. Vou clicar aqui em desafio, vou confirmar e já foram para a luta ali. Está vendo? Aqui embaixo vai enchendo a caixinha de poderes dele. Está vendo aquele amarelinho ali embaixo que está aumentando ali? Quando ele estiver totalmente aumentado, que nem esse daqui, eu vou clicar e ele vai descarregar um poder lá. Dei cabo não. Agora vou clicar aqui no do meio e a batalha continua. Agora vou clicar nesse da ponta aqui que encheu o poder e assim a gente vai neutralizando o nosso inimigo. Agora mais uma vez aqui encheu o poder. Eu vou mudar o nosso herói lá para cima para ele ficar mais perto lá do grid. Vou esperar outro liberar aqui o poder. Esse daqui liberou o poder e pronto. Olha aqui. Olha que eu já ganhei aqui. Próximo nível. Olha aí, galera. Está vendo que as moedinhas foram para lá, né? Como fazer então para você estar sacando as moedas que você ganha no game para a sua vida real? Como fazer essa jogada? Bem simples, galera. Aqui no início do jogo eu vou correr lá em cima em mochila. E o que você precisa ganhar para transformar em grana para você utilizar na sua vida real é essas moedinhas aqui que são VT e EBC. A cada 100 unidades desta VT e EBC você vai trocar por 10 unidades de EBC. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho 150, está vendo? Um pouco mais de 150 inclusive. Eu vou conseguir 15 EBC. Agora eu vou clicar em usar. Então eu troquei 150. Como é que eu faço então, Sandrão, para me utilizar na vida real? Basta você vir aqui então em carteira. E aqui está elas, galera. Olha aqui. Eu tenho 158, que equivale a 31.53 BRL. BRL vale... Um BRL vale para real que você utiliza no dia a dia normal no mercado. Cada BRL vale um real. Então está aqui 158 e já se transformou em 31 BRL. Se eu quiser eu clico aqui. E aqui tem os detalhes das comissões, galera. Aqui que legal. Aqui embaixo tem um botãozinho de saco. E você pode estar utilizando este campo aqui para poder fazer o saco para a sua carteira a fim de utilizar no seu dia a dia. Top, top, top. Olha aqui. Olha aqui. Eu trocou o cara disponível por 192. Caraca, cara. Olha isso. E aqui, galera. Que bacana. Você resgataria 5,26 USDT. Top, né? Simples assim, cara. É só jogar. É só jogar, fazer as missõezinhas ali. E aí que você vai ganhando os VT, BTC. E depois você troca por EBC. E sai para a sua carteira, como eu estou dando um exemplo aqui para vocês, ó. Em tempo real. Agora, veja bem. Eu sou um cara de 43 anos. Entendo bulhufas de jogo. E mesmo assim, consegui trintão aí do nada. Imagina a gurizada nova aí. Que entende pra caramba aí de joguinho aí. Além de ter um joguinho bacana para jogar. Ainda consegue... De repente aí está fazendo uma graninha aí, né? Tá bom? Olha, e aqui a gente já consegue ver a sacerdotisa. E aqui tem uns dados. Eu adquiri ela e aqui aparece para mim quanto ela está rendendo para mim. Enquanto eu estou usando ela nas batalhas. Olha que legal. A gente consegue ver que ela vai estar produzindo para mim durante dois dias. Ou seja, ainda falta um dia para ela continuar produzindo para mim. No final dessa etapa, então, de dois dias. Ela vai me render aquilo que vocês viram no trechinho anterior aí. E galera, aqui em registro diário, nesse ícone aqui. Você pega as recompensas todos os dias que você entra. Você vai ganhando recompensa. Isso vai te ajudar a você cada vez turbinar mais os seus heróis. E ganhar mais ainda do jogo, tá? Aqui a gente tem tarefas diárias. Se você clicar aqui, você pode estar ganhando recompensas aí todos os dias. Isso vai ajudar você a evoluir mais os seus heróis. Olha aqui, eu ganhei os baús aqui, galera. Você vai abrindo os baús, ó. Isso ajuda você a evoluir mais os seus heróis e ganhar ainda mais do jogo. Cada vez que você vai abrindo essas recompensas diárias, mais ainda você está ganhando. Aqui, galera, tem a opção de você convidar os seus amigos. Isso daqui é legal porque vocês ganham recompensas em EBC cada vez que você convida os seus amigos. Você vai ganhando recompensas nos jogos, tá? Cara, é muito simples. Isso daqui ficou muito fácil, galera. Qualquer criança aqui tem o câmbio. Se você quiser trocar, por exemplo, se você quiser trocar minhas EBCs por USDT, eu posso usar o câmbio aqui e fazer a troca, tá vendo, galera? Aí o que vai querer, ó. Ainda aqui nesse ícone embaixo da carteira, gente, tem os anúncios. Os anúncios são as informações, as notícias que a própria empresa desenvolvedora do jogo traz pra galera poder se orientar sobre os próximos passos aí da empresa com relação ao jogo. Então tem bastante coisa legal. Ainda tem atendimento ao cliente que tem contato aqui pra vocês verem, ó. Em ferramentas que vocês estão acostumados a utilizar. No resumo, esse jogo é muito simples, muito fácil. Qualquer criança consegue jogar. Se você ainda não tá jogando esse joguinho, cadastre-se utilizando o link aqui na descrição que aí você vai tá ganhando recompensas bacanas por se cadastrar com o link do Bruxo, tá bom? Participe, jogue, divirta-se, ganhe, mas faça isso sempre com responsabilidade. Ensina as crianças a jogar com responsabilidade também. O mundo cripto é bacana que você consegue se divertir, se interter e ainda ganhar por isso. Não esqueça de seguir o canal se você ainda não segue, tá? E tem link aqui na descrição pra vocês acompanhar as redes sociais do jogo e também do Bruxo. Tamo junto! Um grande abraço pra vocês, bom jogo aí e até a próxima. Tchau, tchau!